E olha, na série Melhores Momentos de 2023, nós vamos rever uma reportagem que fez muito sucesso por aqui, a produção de lúpulo em Alagoas. O lúpulo alagoano tem um grande potencial para a fabricação de cervejas artesanais. A Fazenda Sete Léguas, primeira área com lúpulo comercial do Nordeste, recebeu o consultor e doutor em melhoramento genético de lúpulo, Renan Furlan. Ele destacou o potencial dos cultivares de União dos Palmares para as cervejarias da região. Onde a gente está avaliando oito diferentes cultivares, né? Então cada uma tem um desempenho, a gente já consegue mensurar algumas que estão indo melhor, outras que estão indo pior. Mas isso em termos de produtividade, em termos de qualidade, todas estão indo muito bem, sempre dentro dos padrões internacionais. E em questão de produtividade, a gente tem tido ótimos resultados, mesmo comparando com clientes meus de São Paulo, Minas, Paraná e Rio de Janeiro. Aqui no ano passado, na última safra, foi onde a gente conseguiu a maior produtividade em algumas cultivares. Então mostra uma tendência bem positiva de adaptação ao clima, de adaptação local, de bom manejo, que com certeza prova que o lúpulo tem tudo para dar muito certo aqui em Alagoas, em União. O pesquisador enfatizou que o lúpulo brasileiro pode ser comercializado fresco, fator importante para a qualidade das bebidas. Já a planta importada, além de chegar ao Brasil mais de um ano após a colheita, também está associada a maiores custos de importação. Tem cervejarias que apoiam, tem produtores que conseguem parcerias com cervejarias. Desde o início do projeto ocorre essa aproximação e aí costuma caminhar muito bem. Já algumas ainda são um pouco reticentes, então tem muita dúvida em qualidade, o que acaba sendo uma besteira, porque a gente analisa todos os lúpulos, todos os lúpulos vêm com laudo, tá? O lúpulo importado muitas vezes vem num padrão que é o padrão internacional, mas só está na embalagem na hora de analisar, às vezes não é bem assim, é um lúpulo mais antigo, já perdeu qualidade. Então eu sinto que falta ainda, por parte das cervejarias, o maior apoio, pois é um produto que eles não tinham acesso, é um produto que tem ótima qualidade, é um produto fresco, ou seja, aqui no Brasil muitas vezes o lúpulo que chega do resto do mundo tem um ano, às vezes dois anos, então a qualidade já foi muito embora. E a tendência é que os produtores melhorando o seu manejo e as cervejarias utilizando cada vez mais, a gente deve ter uma crescente qualidade de cervejas aqui no Brasil. Então eu sinto assim que, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de União, o seu Aloysio, a área dele, a fazenda, é a única do Nordeste com produção comercial e o Nordeste tem inúmeras cervejarias de alta qualidade, super premiadas, que podem abraçar esse projeto, que seria bom para todos os lados, para produtor, para cervejaria. Eu acho que falta um pouco essa interação ainda, tanto para o conselho do cervejeiro, para o produtor melhorar, como para o cervejeiro ter uma maior qualidade, sabendo que ele está usando, que é totalmente fresco. Acho que falta, quando essa união casar bem, as coisas vão andar bem para todo mundo. A produção europeia, dos Estados Unidos, andam sofrendo muito nos últimos anos, com quebras de safra, dificuldades de mão de obra, dificuldades climáticas e o preço do lúpulo ano a ano tem subido lá fora. Então é um custo maior para as cervejarias aqui e que torna cada vez mais o nosso lúpulo nacional competitivo. Com aumento de ar, melhoria de tecnificação, a gente tem tudo para ser muito competitivo no início aqui dentro e talvez no futuro até exportação.